Música 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 Amigos, eu não sei se vocês estão escutando, mas o cantoria dessa cigarra, dessa bicharada Correndo pela porta para eu virem, ó Caraca, é muito legal Mas também está aqui, ó Não Amigos do canal Minha mãe apareceu ali, ó Olha lá, agora ela se encolheu A cantoria desses, Sabiá Não é Sabiá, né? A cantoria dos bichos de fora, né? Olha só o barulho Na verdade, não pode olhar nada, porque... Ouve Ah, agora mudou, cara A gente tem Rosana procurando o encontro dos rios, né? Vamos seguir viagem, vamos continuar passeando E vamos ver o que tem pela frente Não olha a parede Gravando Olha o barulho, gente Olha o barulho, gente Ouve o barulho Ai, é Temos que procurar o encontro dos rios, né? Das águas dos rios Falaram para nós que esse encontro dos rios, ele muda a cor da água Um rio é uma cor, o outro rio é outra O rio que vem do Mato Grosso do Sul é o rio mais escuro E esse rio, o Paranazão, ele é mais claro Vamos torcer que a gente consiga ver essa diferença O barulho é maravilhoso Essa redinha aqui, uma sombrinha, dá para o chá no bom Eu já carregaria uma churrasqueirinha Já metimos com a costela no fogo Eita, coisa boa Sempre lembrando que nós estamos em São Paulo, em Rosana E a gente está indo em encontro de um lugar Que é de três fronteiras, não é minha Pranda? Sim, três fronteiras É Nesse encontro de águas, de rios Eles consideram como três fronteiras Se vocês quiserem ver outro lugar que a gente foi com três fronteiras É... nas Cataratas, né? Sim Lá também tem um lugar de três fronteiras Tem um outro lugar que nós fomos também, que é três fronteiras Que é em... Paraná, Santa Catarina e Argentina Bernardo de Irigoxen A gente tem só fotos dentro de Bernardo de Irigoxen Tem só fotos A gente não chegou a fazer vídeo, a gente tem que ir lá fazer vídeo também Mas tem publicado no YouTube A gente passa sempre por lá, porque é um caminho que a gente vai para o Rio do Sul, né? É... Então a gente tem que parar lá e fazer um vídeozinho Vou fazer um vídeo próximo vez, vamos fazer um vídeo lá? Como a gente pretende ir para o Rio do Sul daqui a um mês, mais ou menos, né? Nós vamos ter que estar lá no dia 11 Olha que coisa mais linda essa paisagem Está no meio da selva, fechou em cima Será que quando a gente for para a Amazônia vai ser assim também? A gente vai andar numa rua assim, aí vai ter os... Nossa, e pô, um pouco tem o Tarzânio Eu acho que a Amazônia só é fechada Deve estar tudo humanizado já Estrada de chão Como vocês estão vendo Uma estrada não é ruim, é boa a estrada Bem sinalizado, nós estamos vindo tranquilo Nos explicaram que no pórtico de entrada de Rosano Nós dobraríamos à esquerda E quem desce para o palmeário Dobraríamos à esquerda E aí teria as indicações que nós íamos chegar nesse local que a gente está procurando Que é o encontro de águas aqui de Ilson Mas a estrada é muito boa também Cuidadinha, bem limpa Só nos informaram, nos informaram quantos quilômetros deram a minha vez É, eu não perguntei Na volta eu vou marcar para nós Falar para vocês Hoje a gente se informa na internet também Isso aí, isso aí E a gente mostra a todos vocês Associação, olha Paraná City Não foi nada Esse barulho foi só o encontro do nosso assoalho do carro com um quebra-mola É, Pietrinho, vocês adoravam vim aqui, hein? É, é verdade Olha lá Vamos ver do lado do sogro do Pietro, esse aqui, ó É, o caso do Pietro lá, mas do sogro dele é assim É porque quando tem gente, ele sobe, ele sobe, né? Será que sobe essa lavoura do gente? Vixe Lá o rancho do sogro do Pietro é assim O rancho que a gente está falando É um rancho de beijo de lago, mas no rio Miranda Isso na cidade de Miranda Isso no Pantanal também E também tem um encontro de águas, né, minha Fernanda? Sim Tem o rio Formoso, que passa por bonito Ele deságua no rio Miranda Esse encontro dessas águas Olha lá, tem uma ave lá de frente Galinha da Angola Galinha da Angola Esse encontro de águas também tem lá Só que a água que vem do rio Formoso Ela é proibida a pescaria Então ninguém pesca lá Porque é um, como é que eles chamam? Estuário, acho que é, né? Os peixes vão fazer ninho lá Os peixes vão fazer ninho Essa eu forcei É a pira acima, gente Eu não entendi Eu não estou nem ouvindo Estou olhando a paisagem Não estou ouvindo Eu estou ouvindo, mas não estou Como é que é? Me filtrando Ainda bem que surgiu Tu está ouvindo, mas não está vendo É mais ou menos por aí Tudo muito bonito Vocês estão vendo a rua Olha aqui, gente A gente está passando aqui na estrada E indo lá para o Encontro das Águas Os rios Olha só essa prainha Olha o pontinho Vai para trás Porque não é também O que a gente viu Olha lá Eita vidinha Mais ou menos Essa aqui a gente não conhecia, né? Correnteza, ó Aqui está boa, sim Correnteza Muito legal Aí, gente Como o nosso conhecido Olha aqui Olha para jogar bem Será que é isso Que é o Encontro das Águas? Mas eu vou até dizer Eu achei que o rio corria para lá Eu também achei Para lá? Para o outro lado Bem, bem Vamos ir Vamos jogar mais ou menos O cara mora na ilha minha Você viu que legal? Olha onde a gente está chegando Chegamos no Encontro dos Rios Vamos ver as cores das águas Olha aqui, Encontro do Rio Paraná e o Paranapanema Marco zero do Estado de São Paulo Olha que legal Mais uma história para a gente contar E dá para ver, gente Olha! Vocês não estão vendo, mas eu já mostro E aí Que coisa linda Eu sou Me deixou molhar o bico Fala, eu estou formando tudo Eu vou até dizer que eu sou tão, tão, tão bonito E a minha mãe sempre falou isso O nome dele não tem que ser Ah, não, é Eugênio É Gênis É Eugênio É, mas eu não entendo Eu também não entendo Eu até mesmo O que é que eu sou Não, não tem bem Não, quer beber só Por favor Olha aqui, gente Olha aqui Olha aqui, ó Vocês agora estão conosco aqui Olha onde ele está Que legal Quer fumar um pouquinho, Ben? Caraca, nós encontramos outro paraíso Chegamos onde se juntam os dois rios O Paraná, que é um rio muito grande E o rio, como é o nome lá, Brenda? Paranapanema Paranapanema E o pessoal falou que as águas são de duas cores E, gente, é mesmo De longe dá para ver Tomara que apareça nessa filmagem Olha, deixa eu falar para vocês O pessoal lá no Balneário de Rosana Que a gente estava fazendo filmagem E o cara nos cobrou R$ 400,00 Porque era longe E a gente já saiu Que valia bem a pagar, 6% É Eu pensei que de barca dá para ver melhor Mas dá para ver se É só vocês virem aqui O pessoal tem que explicar lá em Rosana De graça De graça De graça E vale a pena Vou mostrar para vocês Vamos passear Olha aqui Olha aqui Vocês estão vendo a cor da água lá? É Talvez ele seguiu aqui Eu creio que ele seguiu Paranapanema O escuro Porque ele já era verde Quando nós estávamos na praia lá Sim E agora Vamos dar uma olhada na junção Quer ver? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá onde está juntando Vocês estão vendo lá? Olha lá Impressionante Se mistura as águas Vamos dar uma olhada É bom a filmagem Olha aí Olha como que é isso Deixa eu ver aqui mano Vem Coisa legal né? Olha aqui que eu marco o zero dele Diferente né mano? É a ver É o céu É o céu Gente, a gente chegou no Encontro de Rios, olha que legal. Olha só que coisa mais linda. Gente, olha só. Todo lugar que tem, tem lugarzinho para o pessoal acampar, pescar, o tamanho de rios. O percurso inteiro tem ilhas. Olha só, lá tem ilhas. Olha lá, várias rias. E aqui é o Encontro das Águas. Olha a cor das águas. Do nosso lado direito é o Rio Paraná e do nosso lado esquerdo é o Paraná. Vamos empreendedor de Jatubá? Sim. É. É. Todos os lugares tem ilhas. Então, será que é a cidade ali? Ou é a zona pública? Aqui que é a divisão de Rio Paraná. Está? É, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir, né? Tá. Amém. O debate aqui está para decidir, quer dizer, para se conhecer, né? Parece que lá, ó, aqui, ó, lá, eu acho que é Paraná, tá certo? Do outro lado do Rio, lá, é Paraná. Nós aqui, ó, a gente está, aqui, ó, a gente está em São Paulo. E lá, ó, vocês estão vendo lá, adiante, lá, ó, lá, lá, é Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Vamos lá. Mato Grosso do Sul. Vamos voltar aqui. Quer ver, ó? Olha lá. Lá. Paraná. E a gente está gravando de São Paulo. Eita, terra grande. Amigos do canal, e para nós chegar nessa localidade, nós usamos a SP613. Essa estrada é chamada de Rodovia Arlindo Betio. É muito fácil, mesmo ela sendo toda ela de estrada de chão, no pórtico da entrada do balneário de Rosana, isso na cidade de Rosana, em São Paulo. É só seguir reto. Em vez de você entrar para o balneário, no pórtico, você vai tocar reto. Não tem como se perder. Se seguir a estrada, vai terminar a estrada no ponto zero. Ou marco zero, como é chamado. A SP613, ela vai mudar de nome. Vai virar Rua Antônia Carlota de Souza Pacho. Depois dessa rua, ela passa a ser chamada Estrada Municipal e eu não encontrei o nome. Seguindo ela, vai ficar costeando o Rio Paraná até chegar nesse marco. Amigos do canal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Eu sou o Flávio do canal Viajaré e junto com a Flávia estamos conhecendo a América, sempre contando histórias e mostrando lugares incríveis para vocês. Já fez a sua inscrição? Um comentário? Compartilhe nas suas redes sociais. Somos um casal de 51 anos conhecendo a América. Vem conosco! Vem conosco!